Fala galera aqui do canal, estou trazendo aqui para vocês vários Brawlers dançando Free Night Funk com a tela verde para vocês fazerem suas próprias montagens Eu vou deixar aí também no comentário fixado o vídeo em HD para vocês abaixarem E os sprites também para quem quiser Valeu, espero que gostem do conteúdo aí, se estiver gostando se inscreve no canal E até a próxima Tchau 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 Eu sou fã demais Uhul